E aí família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, depois de um dia infernal hoje, com essa gripe, fui até fazer teste daquela doença lazarenta, mas deu negativo, é só uma gripe mesmo, vamos aqui hoje em jogo rápido pra gente ver os melhores momentos da vitória do São Paulo contra o São Bento, peço desculpa pra vocês pela crise de tosse que provavelmente eu vou ter no vídeo e eu vou até deixar o áudio dos melhores momentos, porque senão eu vou falar o menos possível, porque senão amanhã eu não consigo gravar vídeo, realmente uma gripe terrível, a febre deu uma diminuída, mas tosse, dor de cabeça, nariz escorrendo, horrível, obrigado pra todo mundo que deu dicas de remédio, chá, conhaque com limão, minha mulher não deixou eu tomar conhaque com limão, porque ela falou que se eu tomar conhaque com limão, vou tomar uma garrafa inteira de conhaque, não vai dar certo, então acho que eu tenho esses 3, 4 dias aí, até o final de semana pra passar, inclusive o pessoal falou que tem uma virose aí, né, em São Paulo muita gente pegou, certeza, que a minha mulher também ficou ruim, também tá espirrando, então peço desculpa pra você, não estranhe, eu já gravo vídeo tossindo, já normalmente, aquele cara deve tá louco de ódio, aquele que não deixa eu tossir, que diz que eu não sou profissional, porque eu fiz um vídeo tossindo, não deve tá aqui, né, que eu falo tanto dele, não deve tá aqui, vamos lá rapidinho dos melhores momentos, antes deixa eu só falar pra você do OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol pra celular, falamos de Champions League ontem, né, e hoje teve jogo de time alemão na Champions, e você assiste no OneFootball de graça, o campeonato alemão, um dos campeonatos europeus mais importantes que tem, você assiste de graça, então não perca tempo, clique, primeiro link da descrição, você baixa e assiste de graça, e confere os jogos dos melhores campeonatos europeus que existem de graça, tá fora as informações do seu clube, tudo o que você quiser saber, tá bom? Vamos lá então, vamos rodar os melhores momentos, lembrando sempre uma gentileza da Live Mode, que nos, tá lá na descrição do vídeo também tem o link do canal do Paulistão, eu vou deixar, não vou deixar tão alto, mas vou deixar com áudio, tá bom? Pra, que eu tenho que falar aqui, eu vou tossir, vai ser uma vergonha, mas vamos ver, vamos conferir que o jogo, que é isso que importa, vamos lá. Vou deixar mais baixinho assim, tá? Essa foi a única defesa que eu falei pra vocês que o Rafael fez, né? Defesa tranquila, né? Vou baixar um pouquinho o áudio aqui, o Rogério Ceni, a entrevista coletiva do Rogério Ceni, a gente falou no vídeo do canal Barolo Jogos, eu postei lá, um pouquinho curta, 15 minutinhos de entrevista, vou deixar aqui na janelinha, tá? Se você não viu, a gente vai fazer assim, lá no Barolo Jogos, a gente coloca a coletiva do Ceni, deu uma cutucada no repórter, falou da torcida do São Paulo, opa, deu uma falhada aqui, olha lá, susto, 17 minutos a, o time do, é, do Salmeito tentou forçar uma jogada ali, né? A torcida, a defesa do São Paulo sempre leva um susto ou outro, né? Daí o São Paulo foi chegando, né? Finalização do Nestor, chutou forte, não acertou o gol, mas, ah não, não foi ele, foi o Nestor, foi o Nestor, né? É o Nestor, finalizando de esquerda, não conseguiu acertar o gol, que ele tem dificuldade mesmo pra acertar o gol no Nestor. Aí o Alan Franco, que mais uma vez ganhando as bolas pelo alto, né? No cruzamento do Rato. Baixar um pouquinho de volume aqui. Boa bola do Nestor, né? O galera já viu que ele tava impedido, que o Bandeirinha já tava levantando a bandeira ali. Olha lá. Minimétrico, né? Minimétrico, né? Tá elogiando o Nestor. Tá elogiando o Nestor. Tá elogiando o Nestor. Parece um pouquinho o ombro à frente, né? Parece um pouquinho. Mas eu acho que o pessoal tá nos alegres, que é doido, né? É muito ruim. Olha, o Bandeira... A gente, muita gente, fala do Bandeira, né? A gente, aplaudia essa marcação, porque era muito apertada. Claro que a gente tá pronto tomar uma decisão, é porque vai decontumar. Mas, contanto, ele cravou o impedimento. Agora é o gol, né? Agora é o gol, né? É aqui, bola levantando a primeira praia, a espada de gol, que é louco! Gol! Gol do São Paulo! O momento é maravilhoso! Eu acho que foi o Luciano que desviou, né? Eu acho que foi o Luciano que desviou, né? Eu tenho que elogiar o Galopo, né, Rogério? Vou tirar o áudio aqui quando eu falar alguma coisa, porque acho que o áudio tá entrando muito alto pra você. Sétimo gol do Galopo, né? Rogério Senna elogiu ele na entrevista, mas falou da posição, posicionamento ali que ele joga, mas artilheiro do São Paulo, artilheiro do campeonato ao lado do Roger Guedes, e mais uma vez com o troféuzinho do jogo. Então, o Galopo, mais uma vez, o melhor em campo. E aí o Caio Paulista, que melhorou muito no segundo tempo, né? Fazendo as jogadas, acho que foi a única finalização do Luciano, uma jogada rápida pela esquerda ali, o Caio Paulista também foi elogiado pelo Rogério Senna, acho que tá numa fase melhor que a do Wellington, o Wellington tá se recuperando de lesão muscular, né? Mas acho que ele tá numa fase melhor que o Wellington. Aí o Caleri atrapalhou, o Galopo atrapalhou o Caleri, né? Acho que essa bola tava mais pro Caleri, ó. Acho que era mais fácil pro Caleri pegar. Acho que o Caleri até encosta a mão nas costas do Galopo, tentando tomar conta do lance, ó, São Paulo acabou perdendo. E aí vai sair o segundo gol numa bola parada do Alisson. O pessoal toca na barreira, salva pro Natan. Esse gol conta como assistência do Natan, mesmo que tenha sido uma assistência meio... meio bomba, meio boi, né? Ele joga... ele joga a bola na área ali, meio de qualquer jeito. Mas o Pedrinho, super bem posicionado, é... conseguiu fazer o gol. Outro lance minimétrico, né? Olha lá. Ele tá em condições, né? Traçaram as linhas ali, o Pedrinho fez o segundo, mais um gol dele, mais um gol dele entrando no segundo tempo. Ele fez outras boas jogadas, né? Não só o lance do gol, acho que ele faz uma fumaça ali quando ele entra. Pega os adversários meio cansados, né? E mais um gol do Pedrinho. E aí ficou, mais uma vez, aquela... aquela demora pra ver o gol. A bola toca na barreira, uma cobrança de falta do Alisson, né? Que voltou a ser relacionado... foi relacionado pela primeira vez, em 2023. E tava... né? Parece que resolveu o problema pessoal que ele tava enfrentando. Então o Alisson voltou, importante. E aí a demora, a demora tradicional do VAR, né? No futebol brasileiro. E aí o São Paulo, o juiz vai dar o gol. Ah, confirmou o gol, 2x0. E aí é engraçado, né? Porque aí o... o narrador larra de novo. E aí o gol do Caleri numa assistência do Patrick, que também foi elogiado pelo Rogério Senne, porque ele voltou da seleção brasileira... de 2020, que foi campeã sul-americana, conquistou o sul-americano. O Rogério Senne falou que ele pega muito bem na bola e que colocou ele pra fazer aquela cobrança lá, ó. Realmente bola parada decisiva, como a gente sempre fala, né? Mais uma vez o Anneton Rato no primeiro gol. No segundo gol, meio que foi um bate-rebate, mas foi uma bola parada. E nesse gol aí, mais uma vez, a bola parada sendo importantíssima. Eu queria ver se o Patrick jogar mais. Eu acho que é um bom menino. Ele fez uma partida contra o Fluminense, que ele foi prejudicado pelo esquema tático. No Campeonato Brasileiro do ano passado, foi até substituído no intervalo do jogo contra o Fluminense, no empate em 2x2. Mas eu acho que o Rogério Senne vai dar mais oportunidades pra ele. Eu acho que o goleiro deu uma bela... uma bela ajudada aí. E o Caleri fez o gol que eu acho que é o melhor pé do Caleri e a cabeça. O Caleri cabecinha muito bem, o jogador cabecinha muito bem. Já tinha feito contra o Santos, e ontem fez contra o São Bento o segundo gol dele. E aí o São Paulo controlou o jogo e foi... Muita gente falou nos comentários, né? Muita gente falou, é, Barulo, bateu em bêbado, esse time é muito ruim, quero ver ganhar de time de Série A. Concordo com vocês, só que eu acho que é importante vencer, é importante classificar, e agora ficar mais tranquilo, agora pros jogos, né, já pensando nas próximas fases. Mas é sempre bom ir fazendo ponto, sempre bom, né, pra ir jogando os jogos em casa. Acho que dificilmente o São Paulo consegue pegar o Palmeiras, mas uma vitória importante e a classificação que é o que vale. Volto amanhã meio-dia, gente. Se por acaso eu não apareci, que eu fiquei ruim. Pior mais, né, do que eu tô. Mas tentarei estar aqui com vocês amanhã com as principais notícias, porque o São Paulo joga no sábado, seis e meia contra o São Bernardo. Tá bom? Fiquei com Deus. Aqui, né, vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E mais uma vez, me perdoe pelo estado de saúde precário. Um abraço.